Eu e minha filha, a gente tava assistindo a premiação do Oscar ao vivo E o Chris Rock tomou um tapa do Will Smith E cara, tava eu e minha filha, minha filha olhou assim assustada E eu falei, você viu isso filha? Ela sim papai Se você não sabe quem é o Chris Rock, ele é o criador daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris Se você não sabe quem é o Will Smith, que planeta você vive? Minha filha falou, viu pai, é verdade, todo mundo odeia o Chris E começou a cantar, todo mundo odeia o Chris Até o Will Smith, todo mundo odeia o Chris Eu fiquei pensando, mano, será que essa parada é de verdade? Ou foi uma encenação? Eles falam que não Mas pô, todo mundo é ator lá Depois, o Will Smith sendo confortado pelo Denzel Eu, caramba, que bagulho sinistro, louco Isso aí deve ser combinado? Não sei Minha filha falou, papai, eu acho que não foi combinado não Porque eu vi um dente voando E depois do Will Smith ter dado um tapa no cara Ele foi lá e ganhou o Oscar E eu fiquei, mano, eu tô no canal errado Isso aí é UFC, ele ganhou o cinturão As pessoas aplaudindo Por causa de uma piada, cara Que maluco, maluco Minha filha falou, papai, por que que a namorada do Will Smith tá careca? Eu falei, não é namorada não, é esposa E ela tá careca porque ela traiu ele Pera um pouquinho que o Will Smith tá vindo me dar um tapa Porque eu fiz uma piadinha da mulher dele Se isso for verdade, é muito louco, cara Porque o Will Smith é um cara que faz piada Ele é comediante Ele é ator e comediante Ele faz filmes de comédia E ele pega pesado, às vezes, em muitas coisas Ele faz muitas piadas E um cara que é da comédia Não aguentar uma piada É muito louco isso Minha filha falou, papai, você já tomou algum tapa De alguém por ser comediante? Eu falei, já, mas eu gostei Foi um tapa de uma fã Minha filha falou, pai, por que que o Chris não revidou o tapa? Eu falei, porque ele é um cavaleiro Ela falou, ah, e o burro esqueceu a armadura Bem hoje que ele ia precisar pra proteger do tapa Minha filha falou, pai, você odeia o Chris? Porque todo mundo odeia o Chris Eu falei, eu não E você? Ela falou, também não Eu odeio você porque você cortou minha mesada Eu falei, não pode ter ódio de ninguém Ela falou, devolve minha mesada que eu paro Cara, e é muito louco isso É o Oscar, mano É o Oscar Não é um prêmio multishow Que você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Sem insignificância nenhuma Que os vencedores do prêmio É uma pessoa que você nunca ouviu falar o nome Ou não tá no top 100 Não tá no top 10 Não tá no top nada Não tá no top 10 Vamos lá.